Música Confessar não sei, temo enrijecer E perder meu coração no caminho Podes ter razão, mas a solidão Ainda tem espaço no meu destino Eu gosto de alguém, mas esse alguém É como uma canção Vira dois com depois, risco um passo, verso E adianta o refrão Confessar não sei, temo afirmações Todo sentimento é ambíguo Máscara no rosto, dor é pressuposto De um amor não correspondido Eu gosto de alguém, mas todo alguém É como uma canção Compasso, coração, versa meus desejos Me balança em outra direção Confessar em meus cadernos Todas as canções têm seu nome E as folhas rasuradas E grafite e lágrimas Gosto quando crio meus castelos no ar Sem barreira, sem espera, sem tentar Gosto quando algo pode me aquietar Mas você faz meu coração bater Agora... Os amantes do surf não perdem as ondas perfeitas aqui na Praia do Pecado. E para quem curte muita adrenalina, uma ótima opção é o rafting no Rio Macaé. Trilhas como a da Cachoeira da Fortuna e o Parque Jurubatiba também estão entre os principais destinos do roteiro. Macaé tem uma variedade de restaurantes, sejam os mais tradicionais ou contemporâneos. A gastronomia atende todos os gostos, com comida caseira, pescado e a picanha, que é a principal pedida dos macaenses. Mas é claro que eu não vou saborear tudo isso sozinha, eu vou chamar a minha equipe. Vem, gente! Tchau! 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 A temperatura subiu, o alto verão chegou e os seus olhos precisam de proteção. Pensou verão? Pensou óticas? Precisão! Óculos de sol a partir de 10x de R$ 9,90 sem juros. Comprou um, o segundo sai com 50% de desconto. Não tem desculpa para não usar óculos de sol. Eu já escolhi o meu. Preço baixo e qualidade é aqui. Óticas Precisão. Há mais de 40 anos cuidando dos seus olhos. Tchau! 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 Tchau!